E aí rapaziada, como vão vocês? Que saudades que eu estava de gravar pra vocês. Sou o Bruno Caravaggio, piloto da AMG Cup CLA 45, carro de número 51. Venho aqui antes de mais nada agradecer por toda a paciência de vocês, por eu ter me ausentado por um período aí pós-corrida, sem antes dar uma satisfação e dar a minha impressão sobre essa etapa que foi lá no Autódromo Internacional de Goiânia nos dias 18 e 19 do último mês, do mês de agosto. E muito obrigado por isso realmente, porque não foi uma etapa nada fácil, foi uma etapa que nós viemos de uma recuperação de um carro que se envolveu numa batida muito significativa lá em Interlagos, na primeira curva do lago, que vocês já viram isso. Então era um carro que a gente estava basicamente em teste pra poder entender ele direitinho, como que ele estaria e como que ele se comportaria na pista. Então a gente não teve tempo de fazer um check-down do carro, por assim dizer. Usamos o primeiro treino livre pra poder entender melhor o carro, pra entender o que precisava ser feito, tanto que eu andei super devagar, nem era a minha intenção fazer nenhuma volta rápida, até porque o carro não estava suficientemente na minha mão, então é um pouco seguro. Seguro que eu falo do ponto de vista de equilíbrio, de cambagem, de freio, de tudo. Então, assim, foi muito duro pra nós, por um lado, e foi uma etapa de extremo aprendizado. No treino livre 2, a gente teve alguns problemas de câmbio, tivemos dois problemas significativos de câmbio, que a gente conseguiu resolver. E aí a gente foi pro classificatório, o classificatório deu o meu melhor, como sempre, como sempre, né? Inclusive, me senti um pouco julgado no pós-classificatório, porque a ideia era de eu fazer pelo menos ali um P3, P4, e eu fiz um P13. Foi horrível, mas o carro também não estava bom, eu estava em conhecimento da pista, eu vim de um estresse emocional muito grande, que isso também afeta, por mais que vocês não percebam, mas isso afeta bastante. Então, assim, eu tentei me isolar ao máximo das situações externas, e me concentrar ao máximo no carro, mesmo assim, a gente conseguiu um P13 pra fazer a largada da primeira corrida, que foi no domingo, às 9 horas da manhã. E fiz uma largada legal, fiz uma largada segura, coesa, bastante pensada, e acabei por terminar a corrida em P8, o que nos garantiu a pole position na corrida 2. Não senti nenhuma pressão, não senti nada, assim, que me abalasse emocionalmente. Tipo, Brunão, você vai largar na primeira posição, cara, vai puxar o comboio. Não senti essa pressão, tá? Te confesso, real, assim, estou sendo bem sincero com vocês. Nós fizemos a volta de apresentação, alinhamos pra poder largar, é uma largada lançada, né? E o que eu achei dessa parte? Meu, super legal, ok, mas, cara, bateram em mim na reta oposta, sei lá porquê, a 55 km por hora. Já começou ali o negócio, sabe? Não sei se tentaram intimidar, não conseguiram, não sei se realmente a pessoa estava desequilibrada lá no norte dela, se o giroscópio estava fora de giro, literalmente. Não sei. Sei que bateram em mim na primeira volta de apresentação, houve o aborto da largada, a gente deu outra volta, bateu de novo e minha roda está marcada. Eu tenho um vídeo pra provar, minha roda está marcada. Então, assim, cara, já começou ali. Isso não me abala, me chateia. Só isso, né? Então, paciência. E aí, fizemos, eu fiz uma largada novamente segura, não queria me envolver em acidentes, queria que o povo se matasse muito antes. Confesso que eu deveria ter fechado melhor minha porta do lado esquerdo, né? E acabei ficando em quinto lugar, por aí. Aconteceu, quando eu estava próximo ali da curva 5, na subida da 4 para 5, eu estava atrás do Betão, a gente fechou a porta para o companheiro não ultrapassar a gente. O cara veio todo emocionado, deu uma baita porrada na lateral do meu carro, trincou meu para-brisa com a violência da batida, né? Ah, tá bom, você estava fora do traçado de pista. Meu, desculpa, que se dane, sabe? Não bata, desvie, breque, espere, veja o melhor momento. Veio todo emocionado, arrebentou meu carro. Desculpa até pelo palavrão, não era da minha intenção falar. É que isso me revoltou bastante naquele momento, sabe? E isso vai... Puta, cara, é horrível, porque a gente não está lá para brincar de bate-bate, nem virar um coquetel molotov dentro do carro, né? A ideia é lá todo mundo correr, obviamente se divertir, mas correr com responsabilidade e respeito, dentro e fora das pistas, inclusive, né? E aí, naquela volta ali, infelizmente, umas 3 ou 4 C300 se envolveram numa batida, e houve um safety car de 4 voltas, a gente fez a relargada, tranquilo, fiz uma relargada legal, o câmbio não deu mais problema, não tinha sentido mais nada, e enfim, isso eu estou falando da corrida 2, tá bom, tá bom, gente? Porque a corrida 1 não teve nada de importante, e... e aí, quando eu estava de novo na perna da curva 4 para chegar na 5, meu carro deu uma pane de motor, a princípio era o cilindro que tinha parado por questão de bico injetor, e... mais para frente eu vou te explicar, vou explicar para vocês que não era o bico injetor, e aí tive que abandonar a prova, enfim, cara, foi horrível, mas... deixou o carro lá, parei o carro nos boxes, nisso, chegou Adriano Rabello com a traseira arrebentada numa disputa, uma outra pilota lá também, com a torta estourada, chegou o Malzoni, chegou o Fernando Júnior, tudo com os carros batidos, foi um show de horror, minha impressão dessa corrida foi, eu estava participando de um episódio da família Adams, é isso, com a mortícia, o tropeço e companhia limitada, porque, sinceramente, para esquecer essa etapa, pior que Interlagos. e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Garra de campeão. Para poder vencer todos os obstáculos que a vida impõe a vocês. E como assim? Como impõe a mim? Eu não sou nada diferente de vocês. Eu sou, como diz lá, gente da gente. Não tenho nada de melhor. Não tenho nada de pior. Eu sou uma pessoa completamente humana. De carne e osso que tem sentimentos, que fica frustrada e que tem determinação para vencer essa frustração. Então, meu, não dá para desistir dos sonhos. É um gosto muito amargo que vem na boca, que vem de dentro da nossa alma. Mas que a gente não pode abaixar a cabeça para essas adversidades. Porque não será a primeira e tampouco a última vez que isso pode acontecer. Então, vamos manter focado. Venham junto comigo. Fiquem ao meu lado. Preciso da força de vocês. Vocês fazem toda a diferença nessas horas. Além da minha família, que me dá um puta de um suporte emocional. Vocês são também peça fundamental dessa engrenagem de vitória, de determinação. Para a gente poder sempre ter cada vez mais estímulo. Para dar cada vez melhor um show que vocês assistam com mais ímpeto. Com mais vontade e com mais emoção. Então, fica aqui meu beijo. Fica aqui um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. Mandem mensagem no privado. Divulguem aí o nosso canal. Divulguem o nosso Instagram. Peçam para seguir. Certo? A gente está sempre ativo. Eu vejo todas as mensagens. Se não, eu pessoalmente que respondo. A equipe de mídia aí da Ju, da Marta. São pessoas fantásticas. Meu empresário Joir, cara, ferrado. Um beijo em todos da família LKL Reis. Sigam o perfil. Tamo junto. Valeu.